Bom dia, boa tarde ou boa noite! Outro dia eu fui numa loja de biju e eu vi um monte dessas tiaras com lacinho assim e eu vi o preço e eu falei, como assim? Eu posso fazer isso? Ainda posso ensinar o pessoal na internet como fazer a própria tiarinha deles aqui de laço. Claro, a tiara mesmo básica, eu comprei essa tiarinha marrom, paguei lá na 25, na região da 25, 1 real, essa tiarinha forrada e vou te ensinar como fazer esse lacinho, como eu faço pelo menos e eu gosto muito desse projeto. Eu espero que você também goste e por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, você pode se inscrever enquanto o vídeo tá rolando, tá? Não tem problema nenhum, ele não para o vídeo e nada disso, então se inscreve aí e vamos lá que eu vou te mostrar como eu faço essa tiarinha. Passo a passo muito fácil, tá? Esse pedaço de tecido tem 25 centímetros por 15, você vai usar também uma tiara. Eu gosto muito desse padrão de tecido bandana, esse aqui, essa estampa é da Fernando Maluí, se vocês quiserem dar uma olhada no site deles, aqui no Instagram, enfim, tem um monte de informações para vocês verem. Eu dobro aqui no meio assim e dobro no meio mais uma vez para cá. Essa segunda dobrada é para marcar mesmo o meio, marco bem aqui e abro, ó, ficou riscado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma ponta aqui, que vem, ó, aqui tá meu risco, ele vem mais ou menos dois dedos aqui acima, ó, esse vai arredondando assim, olha, até chegar aqui na pontinha assim, tá? E aqui tá meu meio, eu posso dar até uma emagrecidinha aqui nesse risco assim, tá? Você só precisa arriscar um lado, tá bom? Ó, assim. Quem tem prática nem precisa arriscar, pode fazer direto na tesoura, eu faço direto na tesoura, mas tô te ensinando qual opção do risco. Então tá aqui, ó, meu risco, agora eu vou dobrar isso aqui pra trás, assim, ó, deixando meu risco pra cima e vou cortar. Bem simples, não tem segredo. Corto aqui, olha só, aqui ficou um pedacinho, pronto. Pronto. Agora eu abro aqui, ó, tá vendo qual é o formato que ele ficou? Eu vou deixar ele dobrado aqui assim e eu vou passar a costura aqui assim, vou deixar aqui o meinho aberto pra eu poder virar e vou continuar a costura aqui. Fiz a costura, deixei aqui o meio aberto e agora eu vou virar. Usei aqui o meu pauzinho pra acertar os cantos, agora eu vou acertar essa parte que tá aberta aqui assim, ó, ponho viradinho pra dentro e vou pra máquina passar uma costurinha aqui assim, fechando esse buraquinho aqui. Pronto. Fiz a costura aqui no meio, fechando. Fiz até uma costura zigue-zague que é pra deixar bem evidente pra você que não tem problema nenhum porque essa costura não vai ficar aparecendo demais, tá bom? Agora a gente pega a tiara, eu escolhi uma tiara marrom porque era o tom mais próximo do cabelo da minha filha, assim a tiara não fica tanto em evidência, vai ficar aparecendo mais o laço. A gente dá um nozinho aqui. Eu gosto desse tamanho pra criança, mas você pode fazer maior ou menor. Maior também fica muito bonito, viu? Mas você vê aí, eu gosto bastante desse tamanho, olha. Tirar um fiozinho que ficou aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e volta sempre porque tem sempre novidade aqui.